E aí, pessoal? Aqui é a Mi, e hoje eu trago pra vocês um videozinho um pouquinho diferente. Peço aí uma licença pros meus inscritos do blog literário, que hoje nós vamos falar de Minecraft, um assunto que faz muito tempo que não aparece por aqui. Mas por quê? Quem é que conhece o canal do Authentic Games? Pois é, na sexta-feira ele postou o terceiro episódio da série Namorada Perfeita, que é uma série que muitos de vocês adoram, e finalmente ele deu voz à Lídia, que era uma personagem custom NPC que não tinha voz, ela tinha um balãozinho de fala. E muitos inscritos estavam pedindo pra que a Lídia também tivesse voz. E ele me convidou pra fazer a dublagem dessa personagem, foi um grande prazer, uma grande honra aparecer novamente no canal do Authentic, porque pra quem já acompanhava a vida de Creeper, sabe que fui eu que dublei a mãe da Creepa. E o meu marido Júnior dublou o pai da Creepa. Foi uma experiência bem divertida, que tinha sido a primeira vez que a gente participou de uma série de Machinima. Mas o que acabou acontecendo com a divulgação desse vídeo na sexta-feira? Eu fui ler os comentários todos lá no vídeo do Authentic, e me diverti muito, assim, com muitas coisas que falaram, e deu muita confusão. Porque na descrição do vídeo, o Authentic colocou os créditos pra dublagem da Lídia remetendo ao canal Júnior e Me, que é um canal de jogos, que é o nosso canal onde a gente grava gameplay, eu e o Júnior e o meu marido. Mas, eu não me dei conta que quando eu comecei a comentar e a responder os comentários dos inscritos por lá, tanto agradecendo os elogios que deram a minha voz, a dublagem, sendo simpática com muita gente que eu nunca tinha visto, muitos dos nossos inscritos do nosso canal também estavam lá, foi bem legal. Então, eu fui falar com eles, começou a surgir um burburinho de que eu era fake, de que as contas não batiam tanto dos créditos da descrição quanto a que eu estava escrevendo. Só que, claro, as pessoas que já me conheciam, que já conheciam o nosso canal, puderam ali ajudar um pouquinho, dar uma resposta, mas muitos de vocês são novos. E eu reparei que, inclusive, muitos de vocês ficaram curiosos pra descobrirem de quem era a voz da Lídia, e vieram aqui no canal do Recanto da Mi e não entenderam nada, porque como assim? Isso aqui não é um canal de jogos. E aí começaram as perguntas, mas quem é a Mirelle? De onde surgiu a Mirelle? A Mirelle é amiga do Autêntique? Tipo, nunca vi a Mirelle na vida. Pois então, gente. Pra quem está chegando aqui no canal Mirelle Candeloro, essa é a minha conta pessoal. Por quê? Porque eu também tenho um blog literário, que é o recantodami.com. Então, na verdade, esse canal sempre foi mais direcionado pro blog literário, e depois de um tempo eu comecei a postar alguns vídeos de Minecraft, comecei a postar a minha visão dos jogos que eu fazia com o Júnior, e também comecei a fazer algumas séries de The Sims. Mas lá pelas tantas, eu e o Júnior, a gente decidiu separar e ir unir os canais, ou seja, esse canal ficou separado apenas para o meio literário, com tags, com coisas de filmes, de séries relacionados ao blog do Recanto da Mi. E o nosso canal, que é o Júnior e Mi, que é o canal que está na descrição dos créditos do Authentic, na série da Namorada Perfeita, ficou o canal de gameplay. Então, se vocês passarem por lá, vocês vão ver que é um canal em que é meu e do meu marido, eu faço séries de The Sims, eu faço séries de Mamãe Pateta, eu faço junto com ele as séries de Minecraft, então a gente resolveu fazer essa separação para ficar um pouquinho melhor para os inscritos, para saberem o que procurar em cada canal. Então, eu até vi um comentário muito interessante de um menino que falou sim, os canais são dois, sim, os canais são diferentes, sim, o canal Júnior Guimarães, que é o Júnior e Mi, que é de gameplay, é um, o canal Mirelle Candeloro, que é o do blog Recanto da Mi, é outro, mas a dubladora é a mesma, a voz é a mesma, a pessoa é a mesma, gente, sou eu. Eu vi que teve muita gente dizendo não, mas é a voz da fulana, não, mas é a voz da Beltrana, está na descrição do vídeo, os créditos remetendo para o nosso canal Júnior e Mi, que é o canal de gameplay, e sou eu, então, para quem não conhece, oi, muito prazer, eu sou a Mirelle, eu tenho um blog literário, eu também tenho um canal de jogos com meu marido, e eu espero, de repente, se vocês gostarem da minha participação das dublagens, se vocês pedirem por mais, quem saiba, eu apareça mais lá no canal do Authentic Games, fazendo a voz da Lídia, ou de alguns outros personagens, porque eu sei que vocês estão pedindo por a vida de Creeper, o Authentic está, inclusive, tentando marcar com a gente para gravar de novo, mas é um pouquinho difícil de conciliar os horários. Bom, eu espero ter conseguido explicar um pouquinho melhor essa situação, para vocês entenderem, e sintam-se à vontade, para tanto conferirem os vídeos desse canal, que é mais dedicado a um público diferenciado, em razão de ser mais focado em obras literárias, em filmes e em séries, mas também convido vocês para passarem lá no canal Júnior e Mi, que o link vai estar na descrição do vídeo, que é, então, o canal em que vocês vão se deliciar com os nossos gameplays de Minecraft, de GTA V, de The Sims 4, de SimCity, de Garden Warfare, muitos jogos para todos os tipos de gostos. Bom, gente, o vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, não esqueçam do like, do favorito, do compartilhamento, e muito obrigada para todos os inscritos que estão chegando aqui no canal, e que vieram no canal do Authentic Games, e estão se inscrevendo por aqui, espero que vocês também gostem, passem lá no Júnior e Mi, para ficarem por dentro das novidades das séries de jogos, beleza? Um grande beijo para vocês, like, favorito sempre, tchau, beijo, beijo!